Bom, como vocês podem ver, a TotalRap entregou os equipamentos aqui da Academia do Buda Edifício Messina. Estou super satisfeito, os moradores estão elogiando demais. É visível a qualidade dos equipamentos, é muito visível o quanto eles são bonitos e como ficou diferente, ficou bem montada a Academia. Estou muito satisfeito com a marca, estou extremamente feliz com a escolha que o Colomínio fez, o prestador que vendeu os equipamentos da Academia.